A produção que lute, porque como eu tenho boa notícia, é diretor, como a gente tem boa notícia, eu já vou entregar aqui, aí eu vou ficar um pouco mais distante deles. Um dos maiores sonhos da vida de muitos casais, né, é ter filhos. E quando, depois de um ano de tentativa sem uso de métodos contraceptivos, a gravidez não vem, muita gente desanima, mas também acende aquela alerta, preciso procurar uma ajuda especializada. Então hoje no nosso quadro Fertilidade com o doutor Ricardo Lucena, nós vamos conhecer um casal que com a ajuda certa conseguiu engravidar. Já conosco o ginecologista e especialista em reprodução humana, doutor Ricardo Lucena. Oi doutor Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Sérgio Ana, tudo bem? Tudo ótimo, muito melhor agora, porque conosco os futuros papais, a Rita de Cássia e o Anderson Logueira. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Vou começar com você. Você prefere ser chamada de Rita, Rita de Cássia? Rita, como é que você gosta? Tudo faz, posso ser Cássia. Cássia, eu li aqui que a gente colocou um ano que vocês tentavam engravidar, é assim? Não. Mais que um ano? Sete anos. Sete anos, meu Deus! Sete anos de tentativas. E tinha algum diagnóstico, doutor Ricardo? Olha, a Rita, ela tinha, além no começo, ela tinha uma dificuldade nas tubos uterinas, uma aderência. Sim. Além da aderência, ela tinha miomas que foram retirados. Mas o principal causa que tinha a Rita, né Rita, é a questão dos ovários polomicrocíticos, que ela não ovulava de jeito nenhum. Entendi. Então, isso causava justamente uma dificuldade em engravidar. Entendi. Com o Anderson estava tudo certo? Estava tudo certo com o Anderson. Ô Rita, como era pra você ter todo esse diagnóstico, né? E a gente, eu já estive desse lado daí, e eu sei muito bem como é isso, mas muitos transpectadores não compreendem como é a gente ter esse sonho e Ana, Ana, e tentando, se procurando ajuda e não conseguir. Não é fácil, né? É um processo muito doloroso. A cada negativo é uma frustração, o psicológico abala, né? Não há como não abalar. E foram cinco coaches programados que nós fizemos, e sem sucesso, porque eu não ovulava. Até que eu tive que partir pra fertilização, porque era a única possibilidade que eu tinha, porque só assim retiro os óvulos, eu produzo os óvulos. Eles só não saem, eu só não ovulo. E aí, no nosso caso, só feito a FIV, né? Que é um processo que tira o óvulo e faz fora, no laboratório, como o doutor já explicou. E o Ricardo explicou semana passada, inclusive. Anderson, muitas vezes a gente fica focado no processo da mulher, e assim, ah, é muito difícil pra mulher, é aquele negativo. Mas não é só pra mulher, né? É pro casal, né Anderson? É porque nós dois estamos juntos, né? E a dificuldade é compartilhada também. E assim, foi bem difícil mesmo, foram sete anos e quantos negativos nós não recebemos. Eu imagino. Várias vezes. Quantos choros, né, nós tivemos juntos, compartilhados. E a gente recebeu alegria agora, né? Depois de sete anos. Ah, gente, eu imagino. Nós temos uma foto deles com o doutor Ricardo. Inclusive, já tem uma foto, um momento da ultra, não é? Já. Me dá uma foto aí, gente. Vamos compartilhar essa alegria. Alegria boa é a alegria partilhada, não é? Então, Ricardo, a Rita tá com quanto tempo já? Mais ou menos umas oito semanas. Dois meses. Dois meses. Gente, olha essa foto. Conta aí, Rita. Quando você fez essa ultra, que viu isso aí, escutou o coraçãozinho. É, o nosso positivo, né? Tão sonhado. E é assim, é a realização do sonho, né? Da maternidade, da paternidade. Foi a nossa segunda tentativa da FIV. Nós fizemos cinco coitos, mas foram duas FIVs. A primeira, a gente não conseguiu resultado positivo. Sofrimos muito, porque foi um investimento que fizemos muito alto de tudo que nós tínhamos financeiramente. Até que a gente recebeu um presente, e aí eu gostaria até de compartilhar. Um casal doou a segunda tentativa pra nós. Sério, gente? Que coisa linda! E aí, nós teríamos que arcar com os custos apenas dos medicamentos. Foi quando surgiu a campanha. Ajuda-nos a engravidar. E aí, com a campanha, pra conseguir arrecadar fundos, a gente fez rifa, a gente vendeu água na praia, a gente vendeu bim-bim. E assim, é um processo pra conseguir arrecadar o dinheiro pra os custos das medicações. Sim, que é um investimento, né? A gente sempre fala aqui, mas que hoje em dia tem tantos meios, tantas facilidades. A Biofértil, de certa forma, ajuda nesse processo, né, doutor Ricardo? E o que é bom salientar pra todas as mulheres que estão ouvindo, é que a causa do ovário polomicrocisto é uma causa muito comum. Sim, entendeu, Fernanda? Porque assim, o ovário polomicrocisto, ela causa justamente uma irregularidade menstrual, muitas vezes, e aí não consegue ovular. Chama-se ciclos anovulatórios. E esses ciclos anovulatórios causam justamente essa dificuldade em a mulher ovular. Com um tratamento especializado, você consegue fazer com que a mulher ovule e ovular, o que é que acontece? Faz com que ela produza óvulo e assim consiga o seu bebê tão desejado. Agora eu fiquei curiosa pra saber aí o momento. Aquela ansiedade agora é um ou dois, né? Vamos ver aí, a gente tem um momento? Tem? Solta aí. Ai, meu Deus do céu, ela não me disse ainda não, viu, gente? Eu vou ver junto com vocês. Olha ali o embrião. E aí? Cadê? Travou? Travou ali. Aí, ó. Dá um áudio. Bora. Vocês acham que é um ou dois? Eu acho que é dois. É dois. Um ou dois? Dois. Dois. Todo mundo tá postando em dois, né? Dois. Não acredito. É dois. Então, só um! Olha aí. É uma felicidade muito grande. Muito grande. Já tem o sexo? Ainda não foi visto ainda isso, não. Eu tenho oito semanas, geralmente é com nove semanas já pra fazer a sexagem, né? Olha, é uma alegria. É uma alegria não só pra eles, como pra mim também, toda a equipe de oferta que a gente tá envolvido com isso. Isso é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação em poder tá ajudando tantos casais que têm dificuldade de engravidar e a gente poder tá juntos. E Rita e Anderson realmente foi um presente de Deus, porque eles realmente nessa luta de hoje, não é de hoje, sete anos tentando, sete anos buscando e conosco aqui conseguimos essa vitória. E nós vimos uma realidade na biofértil, porque os custos pra fazer fertilização são muito altos. E quando nós chegamos lá, a gente conseguiu, não tava tão fora da nossa realidade. Os valores não estavam tão fora daquilo que a gente imaginava que fosse, né? De certa forma, vocês encontraram um lugar que deu a possibilidade de vocês tentarem, né? A mais acessível. A mais. Isso é muito legal, né, gente? Falar de maternidade, de paternidade, a gente fala de sonhos, né, doutor Ricardo? Isso, isso. E é muito bom quando a gente traz exemplos, olha, é possível sonhar, é possível realizar esse sonho. E a gente fica muito feliz de contar histórias assim como vocês, que tem histórias de luta do próprio casal, mas de bênçãos também através de outras pessoas, né? Coisa linda a história de vocês. Incentivar outros casais. Incentivar. Que mensagem você daria, Rita, pra tantas mulheres e tantos homens, Anderson? Que assim como vocês, que estão na luta há tanto tempo e que acham que, ah, não dá mais certo, não, não vou mais em busca disso, não. Eu acho que nesse momento a palavra é de não desistir, né? Não desistir do sonho, ir em luta, independente das dificuldades que apareçam e crer em Deus, né? Que eu acho que é o autor de tudo. Ele tem um tempo determinado pra todas as coisas. Não era pra ter sido lá em 2014, quando começamos, 2016, quando começamos, né? Era pra ter sido agora. Não era pra ter sido no primeiro ano, nem no segundo. Foi preciso esse tempo. 2014. Eu sou ruim de número. Mas tá, ó, 2014 pra 2021. Sete anos. E assim, sete anos. E tudo é no tempo do Senhor, né? A gente precisa esperar e confiar que no tempo certo Ele vai nos presentear como nos presenteou. Fazer a nossa parte, né? É, a gente precisa fazer a nossa parte. Muito bom. A nossa imensa gratidão é a Deus, primeiramente, né? E as pessoas que eles colocaram em nossas vidas. Verdade. A equipe da Biofé, doutor Ricardo, a Rosângela lá, a Mônica, o Bruno, a nossa família, as pessoas dos nossos trabalhos, os nossos amigos que se envolveram nesta campanha. Gente, imagina a festa que esteja. É, a alegria não é só nossa, é de muitas pessoas. É, a família, né? Os amigos. Não, você imagina como essa criança vai já estar cercada de amor, né? E trazer, Fernanda, pra todos que estão assistindo, esperança. Isso. Você pode engravidar. Você não deve desistir. Procure ajuda. Estamos de braços abertos pra poder ajudar todos vocês, tá bom? Doutor Ricardo está lá no Instagram com muito conteúdo bacana, no arroba Biofé. Eu tenho os contatos dele também. E vai ter a história da Rita e do Anderson lá, contada, pra servir de esperança pra muitos casais. A gente poderia agradecer? Pode agradecer a quem você quiser. É, a gente gostaria de agradecer, como ele já falou, primeiramente é Deus. E aí, nossos familiares que sempre acompanharam a gente nesse processo, os nossos pais, os próximos, os irmãos. A equipe Biofé, que recebeu a gente super bem. Aos nossos amigos, a todos que se envolveram na nossa campanha, vendendo água, vendendo rifa. A todo mundo que nos ajudou, a gente só tem a agradecer. E a todos que oraram por nós durante esse tempo. E hoje a gente está compartilhando na TV a nossa felicidade e a nossa gratidão por estar aqui, por você nos receber nessa tarde. É isso. Pra contar um pouquinho da nossa história. Gente, isso é uma alegria muito grande, olha. História de luta pelo sonho, né? O casal vai vender água pra custear. Enfim, isso que vocês estão trazendo aqui pra gente é a esperança mesmo pra outras pessoas. Lutarem pelos seus sonhos, por quaisquer que sejam eles. No caso de vocês, era ter um bebê e tá aí. Que Deus vai continuar e abençoe. Antônio Ricardo, parabéns, viu? É isso, né? Ah, eu fico feliz demais de histórias positivas. Deus abençoe. Obrigada. Semana que vem, Antônio Ricardo, tá de volta. E eu quero você agora conosco no ArrobaTV. Tchau, tchau.